Tá tudo em casa Se tudo que nós vivemos juntos acabou Você foi embora E deixou uma saudade e com ela solidão Que me apavora Que maltrata e machuca o meu coração E sofre por não ter A felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais Você vai demorar pra refletir Sobre a nossa relação Ou não, ou não O teu silêncio traz o desespero E eu já não aguento essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar De te amar Só que a minha vida não tem graça sem você Você foi embora Mas deixou uma saudade e com ela solidão Que me apavora Que maltrata e machuca o meu coração Que sofre por não ter A felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais Você vai demorar pra refletir Sobre a nossa relação Sobre a nossa relação Oh não É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar E deixei de te amar Só que a minha vida não tem graça sem você Já chorei pra valer Só pensando em você Só pensando em você Só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar Só pensando em você 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 Carô, coroa, meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Já precisamos decidir É pra você ou para mim Pra ninguém mais Carô, coroa, meu amigo Vamos jogar Segura, Zezé Ela me disse que era eu Sério? Ele disse Que ela queria E toda vez que me beijava Enlouquecia Ela também gosta de mim Será? Adeus! E me procura Tenta ternura Opa, acabando Nos seus abraços encontrei Tanta ternura Tanta ternura É pra você É pra você ou para mim Pra ninguém mais Pra ninguém mais Sério? É pra você ou para mim Sério? Carô, coroa Carô, coroa, meu amigo Vamos jogar Marília Marília, nós chegamos no nível da vida Mesmo Marília Eu Eu Essa vontade Essa vontade Essa vontade é o que me tira as quais Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto, sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos, me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei, não lutei, não evitei Esse amor natural nasceu em mim Quero você do jeito que quiser, mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz, essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser, mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz, um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria, eu negaria Coisa linda! Eu bati palma porque eu achei maravilhoso Que lindo! Que coisa linda, né? Rapaz! Bruno de Marrone! Só os botão, né? Isso aí que aconteceu muito na vida do brasileiro, viu? Maravilhão dessa música, Bruno de Marrone, um beijo! Hoje, quando eu acordei, olhei pra mim e perguntei Aonde foi que eu me perdi? Sozinho, eu saí da casa dele Acho que briguei com ele Lembro que foi bem assim Dessa parte eu lembro Depois que brigamos futebol Quem nunca, né? Decidi naquela hora Tomar uma pra esquecer Cachaça Coração apaixonado, mas bandido Encontrou outro perdido E era lindo de morrer Eu nem me lembro Como foi que terminou Se a gente fez amor Ou só falou de solidão Só sei que agora Eu estou tão dividida Acordei, fiquei perdida Com o coração na mão Tanta paixão Loucura que não passa Amor bandido E solidão É uma ressaca Tanta paixão Loucura que não passa Amor bandido Amor bandido E solidão É uma ressaca Marilha Marilha A gente briga com muita gente Aí sai pra rua Vai que encontra uma coisa É nessa hora que as coisas acontecem Ainda bem que a gente não vai pra rua, né? Verdade Hoje Quando eu acordei Então me perguntei Onde foi que eu me perdi Sozinha Eu saí da casa dele Acho que briguei com ele Lembro que foi bem assim Depois que brigamos Se a gente fez amor Tanta paixão Tanta paixão Loucura que não passa Amor bandido E solidão É uma ressaca Tanta paixão Loucura que não passa Amor bandido E solidão É uma ressaca Oh, delícia Agora vamos lá de bordão Gente, presta atenção nessa letra Quem que escolheu essa? Que é a Marilha, né? Não Quem que você escolheu essa luz do Marilha? Pelo amor de Deus Você traiu Nada bem na moeda Não conta pra ele não, gente Olha a letra dessa música Você lê Você me pergunta Por que estou assim? Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor e a paixão Coração bandido Esse meu Vive traindo você Coração ingênuo É o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já tem mais um ano Dizer que já tem mais um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Amigo é muito sinceridade Mas decidi que assim não dá E é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Vou perdoar assim, viu? Paixão é sua obsessão Paixão é sua obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e a contou Mas tá sujeito a solitar Eu acho um carudo Quem fez essa música Deus, o livro é bom acontecer isso comigo Deus, o livro é bom acontecer isso comigo Coração ingênuo Coração ingênuo É o teu Todo esse tempo Sem perceber E eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Credo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é sua obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Compensa não, compensa não Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a solidão Tá doido? Aô, paixão O bom dessa vida é sofrer Marília, que dia você vai sair da casa da sua mãe, Marília? Rapaz, se depender de mim é nunca É bom demais É, dona Ruth Beijo, mãe, te amo No dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Sou quase mãe aqui, gente Por onde você for Agora eu sigo com meu pensamento Se pra onde estiver pior Em minhas orações eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos Não é só mãe do Léo, não É mãe da Marmaria Eu sei que ela nunca compreendeu Os teus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passar e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar Marília é mais nova que a gente Mas tem uma cabeça, gente É hora que é ela que dá o conselho A cabeça é grande mesmo Não, amiga Eu tô dizendo de sabedoria mesmo A minha mãe naquele dia Me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra que eu iria pôr no pé Sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho, vai com Deus Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os teus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passar e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar Beijo, dona Albira e dona Rússia Eu vejo o que me deixa louco Ou o carinho que você me faz Pode ser Quando a gente ama não vemos defeitos Eu olho pra você E vejo tudo perfeito Beijo, amor! Essa é pra você Tudo que for é Eu olho pra você, na hora fico assim Como o que tem das corações batendo dentro de mim Dentro de mim Quando está longe eu sei a falta que me faz Quando está perto o dedo em seu colo e sinto a paz Eu sinto a paz Eu sinto a paz Pode ser que quando a gente ama não vê os defeitos Eu olho pra você e vejo tudo perfeito Eu olho pra você, na hora fico assim Como o que tem das corações batendo dentro de mim Quando está longe eu sei a falta que me faz Quando está perto o dedo em seu colo e sinto a paz Eu sinto a paz Eu sinto a paz Que lindo Deus o livre No seu jogo você faz de bobo quem confia em você Tenho um dó de quem não te conhece Se deixa envolver Nem sempre as coisas são do jeito que quiser Você nem é tudo isso, meu bem Não vai fazer de mim o que bem entender Agora você vai me conhecer Você não me engana Conheço sua fama Tá acostumado a sempre dominar Tô observando os seus movimentos Assisto calada também sem jogar No seu jogo você faz de bobo quem confia em você Você não me engana Conheço sua fama Tá acostumado a sempre dominar Tô observando os seus movimentos Assisto calada também sem jogar No seu jogo você faz de bobo quem confia em você No seu jogo você faz de bobo quem confia em você Mas vai ser difícil de mulher passar a nós pra trás Ah, os homens acham que passa a nós pra trás Quando as mulheres querem Mulher vai dominar o mundo E nós ainda a vida Porque a gente é gente boa Nem sempre as coisas são do jeito que quiser Você nem é tudo isso, meu bem Não vai fazer de mim o que bem entender Agora você vai me conhecer Você não me engana Conheço sua fama Tá acostumada a sempre dominar Tô observando os seus movimentos Assisto calada também sem jogar O seu jogo você faz de bobo quem confia em você Você não me engana Conheço sua fama Tá acostumada a sempre dominar Tô observando os seus movimentos Assisto calada também sem jogar No seu jogo você faz de bobo quem confia em você No seu jogo você faz de bobo quem confia em você No seu jogo você faz de bobo quem confia em você Falo o que passou, digo o que acabou Mas dentro de mim nada mudou Falo o que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala o que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala o que esqueceu, que não quer viver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Vamos resolver Saiba que te quer Morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Falo o que passou, digo o que acabou Mas dentro de mim nada mudou Falo o que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Falo o que esqueci, não é bem assim Falo o que esqueci, não é bem assim Falo o que passou, diz que acabou Segue a vida com outra pensando em mim Ai, credo Sigo com outra na vida com outra Pensando em mim Falo o que esqueci, não é bem assim Saiba que eu te quero Eu morro de saudade Sem você aqui 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto